O que é infinito, vô? É o que não acaba nunca. E gente infinito não morre? Não. O que é diferente do outro? O que é a felicidade? O amor eterno? Branquinho. O prazer? Já pegaram no espetinho das namoradas? Tá vendo aquela menina, viu? É minha filha. Se quiser pode ver ela não. Sua cor maravilhosa? O que é a felicidade? O ritmo de Deus acordes na beleza das canções? Buscar o que não se tem? Eu vou pilotar o F-80, meu amor. Ou contentar-se com o que se pode ter? Pega ele, ele não pagou. Pega ele. Se não comer, não para. Você é a primeira pessoa real. O que é a felicidade? Os momentos de delicadeza, alegria e paz? Eu nunca senti isso antes. Acho que no futuro eu vou dizer. A gente se amava muito. A vida gosta de quem gosta dela. A Suprema Felicidade. Um filme de Arnaldo Jabor. E você é feliz. E você é feliz. O que é 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 o que O que é isso?